Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, fique ligado no Balcão de Empregos. Ele oferece 66 vagas em diversas áreas. Confira agora as vagas oferecidas para essa semana. Uma vaga para ajudante de padeiro, atendente de lanchonete, auxiliar de linha de produção, auxiliar de marceneiro, auxiliar técnico de manipulação em laboratório ou em farmácia, balconista, motorista de caminhão, coordenador de eventos, eletricista, empacotador, gerente de hotel, governanta de hotelaria, instrutor de informática em Papucaia, marceneiro, montador de veículos, operador de caixa, padeiro, pintor de carros, professor de língua inglesa em Papucaia, recepcionista de hotel, servente de serviços gerais, supervisor de costura, técnico de laboratório de eletrônica de automoção. Duas vagas para doméstica, cortador de roupas e modelista. E 37 vagas para costureira. Os interessados devem comparecer na antiga rodovéria Leopoldina, ao lado da Prefeitura Municipal, no horário entre 8h30 da manhã e 4h da tarde, de segunda a sexta-feira. Todas as vagas exigem experiência em carteira.